Olá turminha, boa tarde, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu também estou bem graças ao nosso Deus. Chegou a sexta-feira, não é? O último dia da semana que nós temos aula, hoje é dia 6 do 11 de 2020, 6 de novembro, tá certo? A nossa aula será de geografia, tá bom? E nós vamos continuar falando sobre a escola, né? Nós falamos sobre a dependência, as dependências da escola e agora nós vamos falar sobre sala de aula. Quem é que não está com saudade da sala de aula, não é mesmo? Estamos morrendo de saudade de estarmos bem juntinhos na nossa sala de aula. E é sobre a sala de aula, né? Que nós vamos falar hoje, tá certo? Mas antes de começar, vamos orar, tá bom? Meu Deus querido, muito obrigada por estarmos aqui mais uma tarde, por estarmos juntos, mesmo que seja de forma remota, por termos saúde. Obrigada também por nos dar sabedoria, por nos dar força. Obrigada pelo alimento que o Senhor nos dá e pela vida, pela respiração, por tudo. Nós te entregamos a nossa vida, a nossa família, a nossa escola, a nossa casa, em tuas mãos e pedimos que o Senhor permaneça conosco. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém! Para vocês, nós vamos falar sobre sala de aula. Hoje, então, abra aí o seu módulo de geografia na página 9, tá certo? Para acompanhar a leitura junto comigo, tá bom? Olha só, a sala de aula é um lugar de vivência. Nós sabemos que passamos, né? Uma grande parte do nosso tempo na sala de aula. Tem alunos, tem pessoas que passam mais tempo comigo, né? Ou com a professora da sala de aula do que com os seus próprios familiares. Pois é, porque às vezes o pai e a mãe trabalham o dia todo, só está em casa à noite, chega cansado, janta, assiste um pouco e vai dormir. Então, a sala de aula é um lugar que passamos mais, um dos lugares, né? Que passamos mais tempo de nossas vidas. É um lugar de vivência, né? É um lugar de conhecer pessoas novas, de criar amizades, de viver em comunhão e em respeito, que é muito importante. Então, é nesta dependência que você e seus colegas trocam experiência e realizam a maioria das atividades propostas pelo professor. Então, é dentro da sala de aula que nós construímos o nosso futuro, é dentro da sala de aula que nós temos experiências e é dentro da sala de aula que nós aprendemos, ensinamos, fazemos as atividades, né? Então, a maior parte das coisas que são realizadas na escola é feita dentro da nossa sala de aula. Nós temos aqui essa imagem dessa moça, está vendo? Com um quadradinho dizendo. A organização das mesas, cadeiras e de outros objetos dentro de uma sala de aula é feita de acordo com os estudos que são realizados no dia. Então, a sala, nós vimos que as dependências da escola são feitas para a organização. A sala de aula também deve ser organizada, não é? Deve ser organizada. E a organização da sala de aula é feita de acordo com a atividade que vai ser realizada naquele dia. Se hoje nós vamos ter uma roda de leitura, uma roda de conversa, as cadeiras vão estar em círculo. Se hoje nós vamos ter um cineminha, algo diferente, as cadeiras vão estar em círculo. Se nós vamos ter uma aula normal, uma aula teórica, onde nós vamos ouvir o que a professora está falando, onde vamos fazer as atividades, as cadeiras estão enfileiradas, não é? Se nós vamos ter um experimento, alguma coisa do tipo, vai ter uma mesa a mais no meio da sala. Então, é organizado de acordo com as atividades que serão feitas naquele lugar. Observe as imagens e leia as legendas. Então, vocês terão aí quatro imagens. A, B, C e D. Letra A, sala organizada para atividades individuais, onde nós temos as fileiras, né? Como nós temos na nossa sala, um atrás do outro, bem direitinho. Na B, sala organizada para atividades em dupla. Quando vamos fazer algo com duas pessoas, as cadeiras ficam de dois em dois, não é? Juntando os alunos. Na C, sala organizada para atividades em grupo ou em equipe, que nós também fazemos. Então, a sala vai estar dividida em grupinhos. E a D, sala organizada para troca de ideias. Então, dessa forma aqui na troca de ideias, pode também servir para roda de conversa, roda de leitura. Então, é de acordo com o que o professor vai pedir, com o que o professor irá realizar, tá certo? Vira agora para a página 10, para estarmos realizando a nossa atividade. Número 1. As salas de aulas retratadas nas imagens da página 9, essa que eu acabei de mostrar para vocês, elas são todas iguais? Você vai marcar. Sim. Os objetos dentro das salas de aula estão distribuídos de maneira igual. Não, os objetos dentro das salas de aula estão distribuídos de maneira diferente. Então, você vai observar na imagem para poder marcar, tá? 2. Neste momento, a sala de aula onde você estuda está organizada semelhante A. Imagem A, imagem B, imagem C ou imagem D. Nesse momento, não está em nenhuma das imagens, porque nós estamos de forma remota. Mas, quando estávamos em sala de aula, geralmente, na aula de geografia aula, as cadeiras estão organizadas de acordo com a imagem A, tá certo? 3. Desenhe como estão distribuídas as mesas, cadeiras e outros objetos na sua sala de aula. Lembre-se de desenhar também na posição que está sentada. Olha só, vocês já tem como ver agora, né? Mas, eu vou compartilhar com vocês uma foto. Quando retornamos, semana passada, semana retrasada, na verdade, para as aulas remotas. Para as aulas presenciais, perdão. As cadeiras, a partir de então, provavelmente, quando voltarmos no próximo ano, as cadeiras não são mais juntinhas como antes. Elas são bem afastadas por conta dessa pandemia, desse vírus, de tudo isso que vem acontecendo. Então, a partir de então, quando retornarmos, as cadeiras vão estar bem distantes um da outra e vocês vão sentar bem distantes um do outro, não é? Então, vocês já podem fazer esse desenho. Eu vou compartilhar a imagem com vocês do grupo, tá certo? Página 11, questão 4. Recorte as ilustrações de objetos imóveis, temos aqui ao lado, tá? Utilizados na sala de aula. Depois, cole-as nos espaços indicados pela seta. Então, vocês vão recortar estes materiais e colar nos lugares indicados. Primeiro, é usado para guardar os materiais escolados. O que é? Você vai descobrir e colar. Segundo, nele são realizadas as atividades escoladas. O que é? Terceiro, os alunos colocam seus materiais sobre ela. Quarto, nela devemos depositar o lixo da sala. Quinto, nele o professor escreve as atividades. E sexto, é usado para escrever e desenhar no quadro. Então, vocês vão colar de acordo com a legenda, tá certo? Então, pessoal, realizem a atividade de vocês. Não esqueçam de me enviar. Juntos estaremos fazendo a nossa correção, tá certo? As demais coisas, como eu tenho costume de falar, né? Eu estarei enviando para vocês tudo no nosso grupo. Então, dúvidas, informações, não deixem de me procurar, tá bom? Então, eu desejo para vocês um bom final de semana, né? Fiquem com Deus. Descansem, tá bom? Repõe a energia aí. E segunda-feira nós estamos de volta, tá certo? Um grande beijão para vocês, ó. Tchau, tchau. Fiquem na paz de Deus.